Transforma de mel, é o gosto do féu, do inimigo do céu, proveu cruel, relatam de fato, passando o papel, de sou renovado, foi tudo apagado, não fui perdoado no sangue remido, cola que é nóis, quero ser seu amigo, você comigo, unindo em Cristo, não é lanamba no crime perdido, bebendo, caindo, se prostituindo, aceita Jesus, ele é o caminho, verdade, vida, que mostra saída, quem tira essa venda dos manos e das minas, embalado nas fitas, balada, farinha, arma na cinta, cegos na vida, vamos que vamos, fecha, fechando, sincero, entregando e ao Senhor louvando, abro o coração, tamo junto, irmão, longe do mundão, da ilusão, depressão, só ele dá força única, solução, não tem outra opção, marcha milhão, aqui é família, cumprindo a missão, rimando e lançando a você salvação, vem cola com nós, essa é hora, irmão, pra buscar no céu, no seu galardão, projeto palco livre, estúdio Cajuru, na missão, salve vale, MG 1241, tamo junto no tumulto. Yo, na missão. O dom dado por Deus me incentivou a permanecer, o rap me levou a palavra a conhecer, expresso o sentimento transmitindo o poder, mais uma inspiração divina de mim pra você. É, tiozão, voltei da análise forçada, missão postar em prática o som, fazendo efeito, eu vou driblando o preconceito de quem nos aponta o dedo, visa só nossos defeitos, tô ninja daquele jeito, inovando os pensamentos e junto o aperfeiçoamento, tem base, rimas construtivas, desacredito, tá feito, a nossa voz não palha e o pensamento não para, na direta, interrompida, radiação, a lei atrasa, vou afiando a vontade, usá-la como os espada, defendendo a própria vida, prossigo a caminhada, pra ser luz na estrada, Jesus Cristo nos prepara, de armadura renovada, prontos pra qualquer parada, seco as lágrimas, crente, caio mais, sou persistente, condom dado por Deus em frases, rimas conscientes, palavras inteligentes, automaticamente, com discurso envolvente, te convocando pra luta, truta, na missão, auxílio, ajuda, puro som do som, pras ruas, mantendo a ideologia, objetivo, sempre em buscar. Sonhando é dever o dia, meus manos em liberdade, sem grampo no pulso, conhecendo a verdade, direito de ir e vir com as verdadeiras amizades, ao enfrentar a rotina, opressão na surdina, se esquivando do mal, buscando o melhor pra vida, tá difícil, mas persisto, insisto no que acredito, o sonho torna-se real, creia, tenha fé nisso, fazendo por nós, pra nós, cada vez mais, evoluindo, aprendendo um com o outro, transmitindo informação, vão se surpreender com o esmaloteiro, testemunho, não pra escandalizar, pros cegos acreditar, que é assim mesmo que Deus faz, transforma o homem, rapaz, quero mais do que chegar em cima da base, rimar na missão, dedicação, a verdade de coração, a voz dos que estão no mundão, subordinados pelo crão, na cena com o saquinho, ou com o revólver na mão, é pra chamar a mesma atenção, espero que abra sua visão, aumentar a esperança e encontrar a salvação, a cor é só Jesus ladrão, não tem outra opção, compondo essas letras, ele é quem dá inspiração, é, de mim pra você, de coração pra coração, só mais uma inspiração, na vida procuramos incentivos pra vencer, a luta nos exige forças pra sobreviver, a dívida foi paga na cruz por mim e por você, encare com coragem, honra o preço faz valer, tamo junto no tumulto, na missão, projeto palco livre, mano Julião, estúdio Cajuru, é nóis!